Pensei que dessa vez não iria me erguer E não foi nada fácil dizer Sabia desde o início qual seria o fim E agora me pergunto por que eu existi Mas eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Cerquei todas as lágrimas Sobre mim Eu sobrevivi Aprendi a seguir toda vez que a vida me desnão Sempre dou meu melhor em qualquer condição Dizem que tudo acontece como deveria ser E não é você quem vai dizer o que eu vou fazer Porque eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Cerquei todas as lágrimas Sobrevivi Eu sobrevivi Sobrevivi É incrível a habilidade que tenho de me levantar Toda vez que algo alguém tenta me derrubar Não importa o conforto E não sei se isso é sorte Eu só sei Eu sempre vou continuar Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Porque eu me levantei Porque eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Cerquei todas as lágrimas Sobrevivi 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 Eu sobrevivi 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 Sobrevivi